Música 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 E se deixar de assustar Do dia que a lua vai nascer É tarde demais pra te dizer Que ainda resta um sonho e uma esperança Atrás de um sorriso de qualquer criança Só há uma chance de sobreviver E você salvou o mundo Você acabou com ele O teu chão era imundo Você soube cuidar dele Jogando-lhes, nulhes, nulhes, nulhes Jogando-lhes, nulhes, nulhes, nulhes Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Paz! Consciência Não há uma chance de sobreviver Ei, você salvou o mundo Você acabou com ele O teu chão é imundo Você soube cuidar dele Jogando lins, 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 lins Jogando lins, 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 lins Nananananananana Nananananananana Você salvou o mundo Você ajudou com ele O teu chão é imundo Você soube cuidar dele Jogando lins, 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 lins Jogando lins, lins, lins Nananananananana Mananananananana Mananananana Vai! Tchau! Está em uma cidade, está em silêncio.